Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brutal e hoje estamos aqui mais uma vez para decidir o time do modo carreira, cara. Como assim? Já fiz um vídeo há dois dias atrás tentando decidir qual vai ser o time do modo carreira manager. Coloquei lá quatro opções, quatro ligas aliás, né? Liga Brasileira, Liga da Bélgica, Liga da Turquia e a Liga do Japão. Então, quatro ligas. O pessoal votou, votou, praticamente empatou, praticamente. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo está 39% Japão e 39% Brasil. Tem uma diferença de votos de três ou quatro votos que oscila toda hora, então é um empate técnico, literalmente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um segundo turno aqui do negócio. A gente vai tirar a Bélgica, vai tirar a Turquia, que são duas ligas aí que tiveram poucos votos, então essa galera que votou nessas duas vai ter que escolher entre Japão ou Brasil e aí a gente vai ver a diferença. E aí agora também eu vou indicar os times que eu vou começar, que antigamente eu só falei as ligas. O time brasileiro que vai ser assim que atualizar o game, como eu já expliquei, ainda não sabemos quando vai ser essa atualização. Talvez no dia 11 tenha um rumor aí que vai atualizar. Ainda está longe, estou gravando no dia 6 esse vídeo e infelizmente a EA está embaçando esse ano para licenciar os times brasileiros. Estão aí com o uniforme e tal, mas vocês estão vendo, Donatinho no gol, está tudo bizarro. Então não tem como começar no modo carreira agora, eu já expliquei centenas de vezes isso. Então qual vai ser o time brasileiro assim que estiver atualizado? Vai ser o time do Internacional de Porto Alegre, sim. Internacional que está vivendo uma fase ruim aí no Brasileirão, não está conseguindo obter os resultados, está bem caminhado para a Série B, por sinal. Então a ideia é levantar a Internacional nesse campeonato aqui. E obviamente o elenco, como eu falei, não é o elenco real aqui, está tudo zoado. Esse vai ser o time brasileiro. O time japonês eu vou mostrar para vocês. Vai ser esse time aqui, o Shonan Belmari. Eu não sei se estou falando certo, provavelmente não. É um time óbvio japonês, como eu já falei. Tem alguns brasileiros que estão no banco, tem aquele Dinei que passou no Vitória, passou no Palmeiras, um meio moreno, careca, que parece o Dinei que jogou no Corinthians lá. Ele tem 70 de overall, eu testei já esse time aqui, gostei do que eu vi, joguei um pouquinho a Liga Japonesa no modo carreira para testar. Achei legal, achei muito foda o uniforme desse time aqui japonês. Aqui não dá para ter muita noção, mas ele é muito bonito esse uniforme verde. E o segundo uniforme é branco com verde, branco com amarelo, uma coisa assim. Eu achei muito bonito. Então vai ser esse o time japonês e o time brasileiro vai ser o time do Internacional. Então são esses dois times que a gente vai escolher. Agora outras coisas que eu preciso explicar. Na Liga Brasileira, a minha ideia inicial é fazer naquela pegada que eu fiz um tempo no Braga, no FIFA 16, que é trazer as notícias fictícias. Por exemplo, a gente começa no Inter, vou colocar aqueles filminhos do Inter, que é muito mais fácil você encontrar em times maiores. Como eu fui depois para outras ligas, Excelsior, que era um time holandês, o próprio Kahn, que não tinha tanta coisa assim para explorar, e também não estava dando tanta repercussão os vídeos daquele formato, então resolvi parar no FIFA 16 de fazer. Mas estou muito disposto a fazer novamente no time do Internacional. Como é tudo brasileiro, vai ter muito mais conteúdo. A gente pode catar Twitter dos caras, um tweet, sei lá, do Valdívia, por exemplo, filmes, aqueles filminhos do site do Internacional. A gente vai ter muito mais material para trabalhar, se a gente for para o Brasil. Então a minha ideia é essa, é fazer, escolhendo o time do Internacional, fazer esses filminhos, a introdução, colocar, sei lá, grito de torcida do Internacional no meio das partidas, fazer um negócio trabalhado nesse sentido. Essa é a ideia no Brasil. No Japão, eu não sei se eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Não sei se eu vou achar conteúdo desse time, desse Shonan aqui, para botar. Porque, como eu falei, é uma liga japonesa, não é uma liga tão famosa, é uma liga nova, eu gostei de jogar no Japão, que fique claro isso, não estou pendendo para o Brasil. Gostei muito de jogar no Japão, achei legal a ideia, a jogabilidade está boa do FIFA, então não senti dificuldade. Gostei do time, tem o Dinei brasileiro, que também seria interessante jogar com ele. Contratarei jogadores brasileiros, caso a gente comece no Japão, que é uma coisa comum de acontecer lá, não vou chapar o time de brasileiro, mas sei lá, uns dois, três brasileiros ali, investir na base, enfim, aquela pegada que vocês estão ligados. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer essa coisa externa, colocando vídeos, aquela coisa e tal. Acho que vai ser um modo carreira mais puro, mais limpo, como eu estava fazendo no Khan, que não tinha muita edição, assim. Tinha uma coisa ou outra, mas nada muito cinematográfico, assim. E esse vídeo aqui eu vou deixar com o comentário travado, porque eu percebo que sempre que tem votação nos vídeos, a galera sempre vê um ou outro manipulador. Ah, votem no Brasil, porque no Brasil é não sei o que. Ah, vote no Japão, porque no Japão não. Mano, você quer votar no Brasil, você vota no Brasil. Quer votar no Japão, você vota no Japão. E deixa o cara votar onde ele quiser. Não tenta manipular o maluco. Ah, vamos todo mundo votar no Japão, que é a liga nova. Ah, não, vamos votar todo mundo no Brasil, porque no Brasil vai ter filminho, vai ter a parte cinematográfica. Você escolha onde você quer que eu comece, cara. Independente da opinião da outra pessoa. Então, por isso, vai estar travado os comentários aqui, beleza? Então, deixem um joinha, escolham. A gente tem que ter um vencedor dessa vez. E depois que tiver o vencedor, essa votação vai rolar até acontecer a atualização. Assim que a atualização acontecer, aí eu paro a votação, vamos ver quem ganhou. E aí a gente começa o modo carreira. E a minha ideia também é o seguinte. Se, por exemplo, o modo carreira manager ganhar o time brasileiro, eu estou com a ideia do time japonês fazer no modo jogador. E vice-versa. Se o manager ganhar no Japão, eu faço o modo jogador no Brasil. Eu acho que é uma ideia interessante aí para se fazer, né? Porque eu estou meio sem ideia de liga para fazer no modo jogador. A galera sempre gosta aí de ligas brasileiras. Gostam de ligas também, às vezes, diferentes. Então, vai ser praticamente o que perder vai ser o modo jogador. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Votem aí e vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Esperar a atualização, a boa vontade da EA Sports. Beleza? É isso aí e até mais.